Show de bola? Então pessoal, agora é o seguinte, já vimos o nosso primeiro exemplo funcionando aqui, muito simples, não tem segredo nenhum, mas nós poderíamos, por exemplo, pessoal, também pegar essa informação vindo de um parâmetro, certo? Isso é uma coisa muito interessante porque ele já tem alguns recursos mais. Veja que eu só vi o Veloa e vi o Escape, mas veja que ele ainda tem aqui ainda mais um, certo? Que é o Default, ok? Por exemplo, eu quero pegar isso aqui vindo de um parâmetro, tá certo? Então, por exemplo, vou botar aqui, nome informado no parâmetro, certo? No parâmetro. Então, aí eu posso, o que eu faço? Chamo aqui o C, chamo o Alt aqui, certo? E agora eu vou buscar isso aqui através de uma Expression Language, certo? Vamos botar ele aqui. E aqui, por exemplo, eu quero o que? Parâmetro.nome. Então, vamos supor que eu tivesse um parâmetro lá, eu ia botar aqui parâmetro.nome, tá certo? Olha que interessante que é isso daqui. Aí eu vindo aqui, pessoal, eu posso, aqui ó, nome informado, veja que ele não dá erro nenhum aqui, porque se eu não informei nada, ele bota um null e pronto. Não vai dar erro absolutamente nada. Então, vamos chamar o nosso, para mim, passar o parâmetro, obviamente, eu tenho que chamar aqui o meu arquivo, jcp, certo? E passar aqui o parâmetro que eu quero. Nome igual a Nerizote. Haha! Opa! Olha o que que deu aqui. Nerizote apareceu aqui, tá certo? Ou seja, muito simples, muito fácil, certo? Sem nada mais. Mas se eu tirar esse cara daqui, tiramos aqui o Nerizote, deixamos só o jcp aqui, nome informado no parâmetro fica aqui vazio, tá certo? Então, realmente é muito fácil isso daqui. Agora, por exemplo, ah, mas o cara não informou nenhum valor, tá certo? Então, tu pode fazer com que, agora que entra, então, o nosso amigo default aqui, que tá aqui, aqui o default. Expressão alternativa. Então, se o cara não informar nenhum valor, você pode usar aqui como default, certo? Não, o parâmetro, parâmetro nome não possui valor, ou não foi informado, alguma coisa assim. Não possui valor, certo? Vamos rodar isso daqui. Já testamos ele aqui. Ó, o parâmetro, o nome, não possui valor, certo? E agora, se nós viermos aqui e passarmos ele aqui novamente, nome igual a, vou botar aqui minha querida filha Júlia, certo? Olha lá, quer ver? Apareceu aqui a Júlia para vocês. Então, pessoal, realmente é muito simples. Mas vejam um detalhe, pessoal. Onde é que tem programação aqui? Estão vendo algum lugar que tem programação aqui? Não estão vendo, né? Claro, não tem, né, pessoal? Realmente, isso aqui é fantástico. Por quê? Porque não tem programação. Então, para o usuário, para o web design, isso acaba se tornando uma coisa muito simples, muito fácil de você trabalhar. E vamos supor, pessoal, agora que eu tivesse aqui, aqui no Java, aqui, certo? Vamos supor que eu tivesse, vou criar aqui um pacote, package aqui, então, br.com.videoaulasneri.javabins. Vamos supor que eu tivesse aqui um javabim aqui, uma classezinha aqui simples para curso, com cursos, certo? Cursos, cursos. Depois, posso ver o que a gente pode estar incrementando aqui nesses cursos, tá ok? Então, olha só, eu tenho aqui os meus cursos, isso aqui, na verdade, é, deixa eu apagar esse cara aqui. Ok. Aí, pessoal, o que eu posso fazer? Aqui eu tenho, vamos supor que isso aqui seja um javabim aqui, onde eu tivesse aqui um atributo aqui, preveit, string, sei lá, último lançamento, por exemplo, né? Tivesse aqui uma variável chamada último lançamento, eu gostaria de recuperar isso aqui. Vamos fazer com que isso aqui, vamos gerar aqui os métodos getters e setters para ele, tá certo? Pronto, já gerou aqui os getters, isso aqui, então, um javabim, que eu ensinei muito no curso passado, não vou entrar em muitos detalhes aqui, certo? Nesse caso aqui, pessoal, eu poderia criar lá um DAO, criar uma server elétrica para povoar aqui, esse último lançamento, essa variável aqui. Nesse momento, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever aqui, ó, java para web 3, tá certo? Vou botar aqui, então, o JSTL. Pessoal, na verdade, isso aqui não é uma prática que você vai fazer no teu dia a dia. Tu cria, então, aqui esses javabims, depois tu manipula através de getters, setters e tal, certo? Como isso aqui eu já ensinei no curso passado, eu não vou, assim, perder muito tempo com isso agora, por isso eu já estou citando aqui direto, que é para a gente já pular essa parte de criar um DAO, criar um server, tipo, voar. Já vamos botar ele aqui dentro, porque o nosso objetivo é ver como que eu jogo essa informação lá para dentro no meu JSTL, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, coisa que a gente fez muito no curso passado, nós vamos estar, então, inserindo esse nosso javabims, tá certo? Dentro da nossa aplicação, da mesma forma que eu já ensinei bastante para vocês, usando, então, aqui o JCP, olha só o que é, é uma tag, certo? E aqui a gente vai chamar o nosso amigo, que a gente trabalhou muito até então, que é o usebin. Onde é que está aqui? JCP, opa, peraí, onde é que eu estou aqui? Vamos botar aqui, estamos lá. JCP, opa, não é esse aqui, peraí, JSP, dois pontos, e aqui nós vamos ter aqui o nosso amigo usebin, certo? Já vamos fechar ele aqui atrás. Bom, agora o que nós vamos botar aqui? Nós precisamos do nome do nosso bing, tá certo? Vamos botar aqui, então, curso bing, pode ser? E aqui, quanto mais espaço, a classe. Então, a classe eu vou pegar lá dentro de br. Peraí, br. O que que me trouxe aqui? Olha, veja que como eu só tenho um aqui, ele já me trouxe, ele é inteligente, já me trouxe aqui automaticamente este um que nós temos lá na minha classe. Está certo que deu um eirinho, porque está faltando aqui o meu identificador aqui para ele. Na verdade, aqui não é bing, é o id, certo? É tanta linguagem que às vezes o cara dá uma atrapalhada aí. Mas olha só, beleza, já fiz esse cara aqui. Agora eu quero recuperar o valor desse bing aqui dentro. Pessoal, como é que eu vou fazer? Extremamente simples. Botamos aqui, então, o último lançamento, certo? Daí, o último lançamento de curso, né? Tudo bem. Aí vamos trazer através do meu amigo C aqui, certo? E agora, simplesmente, chamamos aqui o alt novamente. Já vou fechar ele aqui para mim não esquecer, certo? E agora o valor, certo? Olha só, agora o valor da onde que eu vou trazer? Simplesmente, a gente vai trazer lá do nosso parâmetro, certo? Aliás, não é do parâmetro, é do nosso bing que nós criamos lá em cima, né? Vamos trazer lá do nosso bing. Como é que é o nome do nosso bing aqui? Salvar esse cara aqui. Aqui, curso bin. É esse cara aqui. Curso bin. Curso bin. Ok. Vamos salvar esse amigo aqui. Beleza. Vamos trazer aqui do nosso curso bin. E agora, qual é a propriedade que eu quero buscar dele? Aquele último lançamento que nós criamos. Último lançamento. Deixa eu ver se está tudo ok. Último lançamento. Vamos conferir se está tudo ok aqui. Ah, sim, é o último lançamento. Aqui tem tatatá, tatatá, certo? Return é o último lançamento. É isso aí mesmo. Então, vamos testar ele aqui agora. Nossa implementação aqui. Vamos rodar aqui. Último lançamento aqui. Java para o web com JSTL. Certo? Então, pessoal, veja o que fácil que é fazer isso daqui. Deixa eu só dar um br aqui para nós quebrarmos a nossa linha aqui. Fica um pouquinho melhor aqui de visualizarmos. Último lançamento, Java para o web. Está ok? Aí, é claro, a gente poderia vir aqui, acrescentar aqui um default para ele. Certo? Caso não tenha sido informado. Certo? Porque, olha só, aqui, por exemplo, não informei nada. Certo? Está aqui, completamente vazio. Certo? Não tem aqui absolutamente nada aqui dentro. Deixa eu rodar isso daqui. Aqui, até aqui. Olha aqui, o que deu? Acho que mudei executar ele aqui. Veja que apareceu aqui vazio. Está certo? Então, a gente poderia colocar não informado no escape. Então, botamos aqui, no default, aliás. Default. Curso não informado. Certo? Agora, a gente vai salvar esse cara aqui. Vamos atualizar isso daqui. O curso não foi informado. Mas, a partir do momento que eu tiver alguma coisa para ele. Certo? Aí, eu posso estar atualizando aqui. Deixa eu rodar isso aqui novamente, para ele atualizar. Está rodando ainda. Olha, apareceu aqui para web. Java para web. O que foi que eu escrevi aqui? É Java para web, né? Está certo. Certíssimo. E aí, ele vai estar atualizando aqui para nós. Java para web. Está certo? Então, com isso, vocês aprenderam a criar um bin. Certo? Pegar essa informação. Pegar informação de parâmetro. Pegar informação de bin. Extremamente simples aqui, usando o alt. Está ok? Um abraço, até mais e tchau. Tchau.